A reforma da Previdência de 2019 alterou diversas regras quanto ao direito de se aposentar. Isso gerou inúmeras dúvidas na população, principalmente àqueles que estavam perto de alcançar o benefício. Vamos dar um exemplo aqui, a aposentadoria por tempo de contribuição do homem. Na data 13 de novembro de 2019, quem já tinha alcançado 33 anos de contribuição, estava faltando dois anos para 35, que era o tempo exigido antes da reforma. Essa pessoa será necessária trabalhar mais dois anos e acrescentar um pedágio de 50%. Foi uma forma que a legislação previdenciária encontrou para que a pessoa pudesse contribuir um pouco mais. Isso gerou bastante dúvidas nos segurados, de forma geral, e houve um grande aumento na procura para as pessoas poderem entender melhor esse tema. Celso e Renato são sócios e advogados especializados em direito previdenciário. A vontade de trabalhar na área surgiu justamente por conta de algumas experiências próprias. Nós somos de famílias simples, né? E meu pai, eu via ele naquela ansiedade. Será que isso é minha aposentadoria? Todo dia que passava o correio, ia lá na caixinha de correio para ver se tinha chegado a carta de concessão. E vendo isso, essa expectativa que era gerada na família, já foi uma coisa marcante. Quando nós ingressamos na universidade e começamos a tomar conhecimento, assim, das regras previdenciárias, como funciona, isso nos remeteu, assim, já ao passado. Pô, que negócio legal. E ver essa carência, a diferença que faz o benefício previdenciário na vida das pessoas, né? O escritório começou em 2005 em Cajamar, interior de São Paulo. Sete anos depois, houve uma ampliação. Hoje, eles também têm unidades em Alphaville e Jundiaí e contam com uma equipe de 10 advogados, todos especialistas na área. Nós fazemos todos os tipos de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria do trabalhador rural, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez e todos os benefícios previstos no regulamento geral da Previdência Social. Durante todos esses anos, o escritório atendeu mais de 10 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. Eles entendem que o serviço oferecido precisa ser cuidadoso, por isso, eles preferem um atendimento presencial. Estar próximo ao cliente e fazer um estudo de toda a sua vida de trabalho é fundamental. É, realmente o atendimento presencial é um diferencial no nosso escritório. O povo brasileiro é um povo muito trabalhador, né? Então, quando o cliente chega no nosso escritório, nós fazemos um verdadeiro pente fino, um checklist, onde a gente começa a perguntar da vida da pessoa, da vida profissional da pessoa, desde os 12 anos de idade, que é quando a nossa jurisprudência autoriza o reconhecimento do tempo do trabalhador rural. E aí, vamos verificando se a pessoa trabalhou em algum lugar, se foi empresário, se teve algum período sem reconhecimento de vínculo empregatício. E aí, aplicamos as normas atinentes ao tema e verificamos se é ou não possível fazer aquela aposentadoria. E, sendo possível, a gente se coloca à disposição para fazer. Não sendo possível, a gente consegue dizer qual será o ano, qual será o momento oportuno para a pessoa requerer aquele benefício. Para ficar ainda mais próximo aos clientes, principalmente aqueles de outros estados, o escritório está ativo nas redes sociais e compartilha informações com quem quer saber um pouco mais sobre esses benefícios. Legenda Adriana Zanotto